Lucas Silva Oliveira, de 23 anos, foi preso na noite de ontem depois de roubar dois adolescentes que tinham acabado de sair de uma lanchonete e estavam caminhando pela Avenida Mutum, no centro da cidade. O jovem fingiu estar armado e abordou os garotos. Ele conseguiu levar carteiras e celulares das vítimas. Após o roubo, os jovens foram até a lanchonete e os funcionários acionaram a polícia militar, que rapidamente conseguiu prender o envolvido. Lucas foi encaminhado à delegacia de Nova Mutum e os pertences das vítimas foram recuperados. As vítimas, inclusive, foram até a delegacia e reconheceram o suspeito como sendo o autor do roubo.